Olá, tudo bem? Aqui é o Márcio Martins do IBN Coaching e eu estou passando hoje para falar para você sobre os quatro passos da inteligência emocional. E essa semana um dos nossos alunos, o Felipe Valerim, no término do treinamento veio falar comigo, Márcio, quero te contar uma coisa e tem tudo a ver com os quatro passos, tem tudo a ver com essa sacada da inteligência emocional e vou deixar o Felipe contar para vocês. Felipe, passa aqui, conta para nós, conta para nós, o que aconteceu exatamente? Bom, como o Márcio já falou, eu estou fazendo o Master Practitioner, que é um curso incrível que está acontecendo agora, estou tendo a oportunidade de fazer e no final do treinamento eu fiz o seguinte comentário com ele, a gente tem o costume de sempre comentar as coisas, os insights que eu vou tendo, a gente tem muita troca nesse sentido e eu comentei com ele, Márcio, alguma coisa me incomodava, até assim, a primeira uma hora do treinamento eu estava disperso, eu não conseguia absorver muito bem as coisas que estavam sendo ditas, estava com baixa energia e não sabia exatamente o que acontecia, aí fiquei me percebendo ali, prestando atenção no que acontecia, aí veio, na verdade, antes de eu chegar no treinamento aconteceram algumas coisas, alguns contratempos que a gente não estava esperando, enfim, e a partir disso aquilo começou a me afetar muito inconscientemente, simplesmente eu fiquei disperso, fiquei um pouco com energia baixa, enfim, e eu, depois pensando sobre isso eu vi, ah, é aquilo, só pode, mas tá, beleza, é aquilo, aí eu queria mudar isso durante o treinamento e não acontecia, eu continuava um pouco incomodado, um pouco indisposto ali naquela situação e depois eu, caraca, o que eu faço em relação a isso? Beleza, eu percebi o que está me incomodando, o que está afetando, o que está me atrapalhando, mas assim, eu não sei o que fazer a partir disso, porque eu quero desviar meu foco de atenção, quero me concentrar naquilo que eu quero fazer e não está acontecendo, né, e o Márcio me deu um, assim, uma explicação muito legal, assim, que para mim foi muito elucidador, que é, cara, você tem que pegar o negócio na essência, você tem que pegar na hora do conflito, né, no momento que você notou que aquele contratempo aconteceu, que aquilo não andou, que não aconteceu da forma que você queria, ali você já tinha que neutralizar, você deixou aquilo te atingir primariamente, depois que te atingiu, depois que você está ferido, para você reverter esse quadro, é muito mais difícil, né, então, é pegar a flecha antes de te atingir, né, que foi o comentário que a gente fez aqui, depois que te atingiu, você está ferido e depois não é tão fácil, assim, a gente reverter, né. Não faz tanto sentido, legal, pô, valeu com certeza, porque elucidou bastante. Obrigadão, Felipe. Valeu. Então, quais são eles? Primeiro, perceber as emoções, o Felipe percebeu a emoção que aconteceu com ele, ele se deu conta, pô, peraí, estou sentindo alguma coisa que está me incomodando, mas o que é exatamente, o que exatamente está me incomodando, qual é a emoção, quais das emoções estão agora dentro de mim, me fazendo ter esse tipo de ação ou comportamento, seja o medo, talvez fosse a raiva, talvez fosse a tristeza, talvez a alegria. A partir do instante que ele tem essa percepção de qual é a emoção, ele consegue, então, compreender, porque ele percebeu que tinha algo nele, percepção das emoções. Depois, compreensão das emoções, ele compreende, compreende, então, que talvez seja a raiva, que talvez seja a tristeza, que talvez seja o medo, era alguma dessas emoções. Logo em seguida, que ele tem a capacidade de perceber, compreender, ele consegue controlar, ele controla aquilo. Exatamente o tempo que ele levou ali para ter esse controle, porque não tinha a essência, ele não percebeu com exatidão, estou sentindo algo, ele só foi se percebendo incomodado, mas não sabia que isso vinha de dentro, que era uma das emoções que estava incomodando ele. Então, ele não teve essa percepção exata do que aconteceu, e por isso ele não cortou o mal lá pela raiz, levou um tempinho para ele alterar isso. Logo em seguida, vem a compreensão e depois, então, o controle. A partir do instante que eu percebo a emoção, percebo que tem algo em mim, percebo que ela existe em mim enquanto emoção. Posteriormente, compreendo qual é a emoção, é o medo, a tristeza, é a raiva ou a alegria. Logo em seguida, o que eu faço? Controlo. Diminuo um pouco aqui, aumento um pouco lá, faço o meu controle dessas emoções. E, posteriormente a isso, então, eu faço o gerenciamento. Eu gerencio, eu uso a emoção como eu quero. A raiva, talvez, para me impulsionar a fazer alguma coisa. A tristeza, talvez, para valorizar alguém, para valorizar algo. Ou para que eu possa trabalhar minhas emoções internas. Um sorriso, através da alegria, percebendo esta emoção da alegria também. O medo, porque me protege. Ou seja, eu aprendo a lidar com todos eles. Eu ter a capacidade de perceber, compreender, ter a capacidade de controlar e de gerenciar, me oferta a possibilidade geral sobre a minha inteligência emocional. Imagine como seria se os líderes de empresas, se o gerente de uma empresa, de um setor comercial, o indivíduo que trabalha com equipes ou com pessoas, que é um vendedor ou coisas do nível, e ele tem a capacidade de ter esse controle, de perceber qual a emoção que está incomodando. Talvez o que o cliente disse, o que o colaborador falou, o que um líder falou, percebeu, compreendeu, controlou e gerenciou. Isso é o controle das emoções. Isso é, nada mais é do que a inteligência emocional. Então, essa é a dica dos quatro passos que nós vamos trabalhar muito mais elaboradamente dentro da nossa palestra da inteligência emocional. Conto com a sua presença e um grande abraço de coração com coração. Obrigado.